Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área e hoje a gente vai falar sobre livres, tá? Como organizar suas livres, como baixar suas livres e como eu faço para deixar as livres bem organizadas aqui no meu Flight Simulator. Então já senta-me, cura no like e cola comigo, que não tem erro. Fala rapaziada, então ó, falei ontem na live que eu tenho toque, mano, com esse bagulho das livres, né? Se a gente clicar aqui em mapa do mundo, por exemplo, e for selecionar o 380 aqui, eu baixei algumas livres novas aí e vou mostrar para vocês aí o meu incômodo, tá? Se eu clicar aqui em livres, olha só, essas duas estão organizadas, mas ó, essa daqui ó, já tá toda zoada, tá vendo? Acabei de baixar essa pintura e é ela que a gente vai organizar para mostrar nesse vídeo aí para vocês como é que vocês podem fazer. Ó, aqui também ó, outra que tá bagunçada, ó, outra aqui que tá bagunçada. Qual que é a ideia? É deixar todas elas nesse mesmo padrãozinho aqui bonitinha. Ó, quando eu seleciono a aeronave, tem essa aqui também no canto esquerdo aqui ó, que fica zoada também, tá vendo? Se clica aqui, ela fica diferente das outras. Diferente dessas aqui que eu já organizei, ó, que todas ficam exatamente no mesmo padrão, tá? Então é isso que eu vou mostrar nesse vídeo hoje. Bom, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para baixar as livres, tá? Quem não sabe baixar livre ainda vai acessar o link que tá aqui na descrição do site flightsim.to.org, tá? Esse site aqui ó, flightsim.to.org. Para quem tá buscando, e agora tem um fluxo, né, de pessoas muito grandes buscando as livres do A380, aeronave que acabou de lançar. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no botão livres e aqui embaixo ó, em new categories, você vai clicar em flybywire A380X, tá? Aqui ó, ao clicar nessa página, você já vai se deparar com várias livres que já estão disponíveis para você fazer download, tá? Então todas elas aqui ó, você vai escolher a companhia e vai simplesmente fazer download. Bom, para começar a brincadeira, eu usei o meu copilot aqui ó, e fiz a seguinte pergunta para ele ó, peguei o meu copilot, tá? Ou o chat IPT e pesquisei aqui quais eram as companhias aéreas, tá? Que estão atualmente operando o A380. Eu recebi a seguinte resposta, tá? Emirates, British, Singapur, Cantas, Qatar, Coreia Air, que ainda não tá, até o presente momento desse vídeo não tá disponível ainda no Flight 5.to, Asiana Airlines, All Nippon Airlines, Lufthansa e Etihad, e Aways, né? Então essas são as atuais companhias aéreas que estão operando, tá? Então por exemplo, tem aqui por exemplo da TAI, que não tá operando, a Malaysia, que também não tá operando, a America Airlines, que não tem o A380, então cabe a você ver quais são as companhias aéreas que de fato operam e baixar a pintura aí pra você. Acontece que uma vez que você baixa a pintura aqui, você tá baixando aqui por exemplo, essa daqui ó, uma pintura, deixa eu pegar aqui ó, essa da Emirates, tá? Essa da Emirates aqui, quem fez foi o REN13, tá? É o desenvolvedor dessa pintura, ele foi lá, desenhou e colocou aqui disponível pra gente. Bom, ele vai ter uma forma de colocar essa, ele vai criar essa thumb de uma forma. Esse cara aqui ó, que é o SLSim, ele já vai criar de outra forma, ou seja, na hora que você baixar esses pacotes aqui, cada um vai renomear de um jeito o pacote, enfim, vai virar uma zona aí na tua pasta comendo se você não tomar os devidos cuidados, tá bom? Então olha aqui por exemplo ó, página 2, tem mais aeronaves aqui, tem 3 páginas, tá? Sky Columbia Airlines, ó, esse aqui nem tem Neopero 380, mas quem criou isso aqui ó, foi o Raikamu, tá bom? Beleza. Então cada uma dessas pinturas, você precisa entender que foi feita por um desenvolvedor e cada um tem um padrão diferente de criar essas, essas livres, nome do pacote que ele vai fazer e o nome também das thumbs, enfim, tá? Então cabe a gente depois dar uma organizada, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai entrar lá, vai clicar no botão download, vai baixar aqui a tua pintura, tá? Eu já baixei essas três que faltavam aqui ó, essa da Emirates que eu achei bonita pra caramba e da Etihara aqui, também já baixei também, tá? Aqui ó, nos meus downloads, observa que vem com os nomes bem estranhos, ó, R13, Etihara, A6, API, 8K, 4K, Emirates, A6, ó, tá? 8K, cada um vai colocar o nome que quer, eu acho que essa parte você já entendeu, tá? E aí o que que a gente precisa fazer, cara? A gente precisa dar uma organizada na casa, tá? Então ó, eu baixei essas três livres e a primeira coisa que eu fiz foi renomeá-las, tá? Eu coloquei o nome livre na frente, ó, eu baixei o pacote, extraí, né? E deu o nome que eu gostaria que fosse. Então sempre, todas as minhas livres, eu começo com o nome livre, underline, aeronave, modelo da aeronave, o nome da companhia aérea e depois o desenvolvedor. É um padrão que eu gosto de utilizar. Por quê? Porque aí depois quando você entrar na sua aba community, vou digitar a letra L aqui, ó, tudo isso daqui vai ser livre, ó, tudo isso daqui é livre, ó. E aí, ó, elas ficam organizadas, não vai me aparecer uma livre aqui embaixo, outra lá no outro canto, entendeu? Então vai ficar tudo dentro da categoria de livres aqui, tá bom? Por exemplo, as do 380 estão aqui, ó, tá? Então ó, tá tudo organizadinho, ó, tá vendo? Entra todas aqui, ó, tá? Eu tenho até que tirar algumas que eu coloquei aqui como é França e Ibéria porque elas não operam 380, tá? Então beleza, é só pra você saber aí como é que você organiza. Beleza, feito isso, galera, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui novas pinturas, são essas três que eu baixei que a gente vai organizar pra vocês verem como é que faz, tá? Eu vou entrar aqui da Ana, que inclusive o Luiz tava cobrando a gente lá. Você vai observar que quando você entrar na pasta da livre que você baixou, vai ter essa estrutura de arquivos, tá? Cuidado pra não ter uma subpasta aí dentro, tá bom? Às vezes você extrai e aí fica uma pastinha dentro de outra pasta. E se não tiver essa estrutura de arquivos aqui quando você clicar, é que a livre tá errada. O que pode acontecer é ter essa mesma pasta aqui, por exemplo, ó, eu vou criar uma pasta nova aqui, quando você baixa e extrai, então é, livery flybywire 2, por exemplo, tá? E essa parada tá aqui dentro, ó, quando você entra aqui, vai ter outra pastinha aqui, é essa pasta que vai pra community, tá? Pra você se certificar de que esteja certo, você dá dois cliques nela e você vai ter que ter essa estrutura de pasta pra todas as liverys, tá? Então é essa pasta aqui que você vai colocar lá e não aquela outra. Então vou voltar pra cá e vou apagar essa daqui, ó, tá? Que tá vazia agora, tá bom? Beleza. Então entendeu isso? Porque tem muita gente que entra em contato comigo e fala, Flávio, eu não, eu baixei a pintura, coloquei na minha pasta community, mas ela não funcionou, porque tem uma subpasta dentro, você precisa entender isso daí. Então vamos começar aqui, ó, abre essa pintura aqui e vem na pasta sem objects, tá? Todas elas vão ter essa pasta. Entrou, você vai ter a pasta airplanes, clica duas vezes, vai ter outra pastinha, clica duas vezes e aí você vai procurar, tem algumas texturas que vão ter mais de uma pasta aqui, mas você tem que procurar a pasta texture, tá? Clica na pasta texture e lá embaixo você vai observar que tem dois arquivos jpeg, um thumbmail.jpeg e um thumbmail.jpeg. Se você abrir esses arquivos, você vai ver exatamente o que aparece pra gente lá no simulador quando você baixa e instala essas pinturas, tá? Então já sabe, todas elas, ó, vamos entrar em mais uma aqui, ó, essa daqui, ó, sim, objects, airplanes, emirates, aí pronto, tá vendo que essa daqui tem duas pastas, ó, model e texture, você tem que entrar sempre em texture, tá? Texture. Lá embaixo tu vai ter lá, thumbmail, que é aquela que aparece na horizontal, pequenininha do lado esquerdo, e você tem a e small, que é a que aparece lá no meio, tá? Que eu mostrei pra vocês, tá bom? Beleza. Então entendeu isso daí? Todas elas vão ter o mesmo padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora lá, você vai instalar com as pinturas, tá? Coloca essas três pastas ainda mesmo zoadas aí no seu simulador de voo, tá? A gente não arrumou ainda, só renomeia pra ficar bacaninha, tá? Livre, underline e tal. Bota o Livre na frente aí que vai ficar legal, faça isso em todas as suas pinturas. E depois coloca lá na sua pasta community, tá? Isso com o simulador fechado. Depois que você colocar essas três pastas que você baixou aí de livres na tua community, você vai abrir o simulador, que foi o que eu fiz, ó. Abriu o simulador. E aí você vai ver que essas pinturas estão zoadas aqui, né? Elas estão zoadas. E aí a gente vai arrumar agora. Então a gente vai clicar aqui, ó, em opções, opções gerais, e vamos habilitar o modo de desenvolvedor, ó. Vou ligar o modo desenvolvedor aqui, aplicar e salvar. Você vai observar que vai aparecer uma barrinha lá em cima, tá vendo? Bom, pra que a gente arrume, a gente vai ter que vir agora aqui, selecionar a pintura que a gente quer tirar uma foto dela decente assim, ó, tá? Então você vem em livres e seleciona que você quer ajustar, beleza? Essa daqui, da Ana. Vou começar aqui por cima, então. Emirates, que é a primeira que a gente quer ajustar, tá bom? Aí você clica de novo na casinha e vai clicar em perfil. Presta atenção. Clicou em perfil, depois você vai clicar em meu hangar. Tem que estar dentro do hangar. Se você não estiver dentro do hangar, não vai funcionar isso que eu vou mostrar, tá? Então clica lá, perfil, e vem meu hangar. Aqui no hangar, estando dentro do hangar, você vai clicar aqui na aba que apareceu lá em cima de desenvolvedores, na aba tools e aircraft capture tool, tá? Então clica aí, ó, vai aparecer essa janelinha aqui, certo? O que é essa janelinha? Essa janelinha permite a gente fazer uma captura da aeronave, tá bom? Então eu vou clicar aqui em add group, beleza? Add group e vou marcar aqui, ó, qual que é a resolução de imagem que eu quero criar, essa thumbnail, tá? Então vou marcar aqui, ó, observa que ela já vai mudar, ela já vai ficar aí, ó, tá? E aí eu vou colocar uma resolução grande aqui, ó, 3840, 2160, que é 4K, e vou dar um enter, tá? Então se eu botar aqui custom, por exemplo, ó, custom, tá? Que eu quero customizar a posição dela, ó, eu vou pra direita, vou pra esquerda, vou pra cima, vou pra baixo, ó, pra frente, pra trás, ó, gira a aeronave e tal. Pra facilitar, eu coloquei lá no Drive, no Google Drive, de membros, algo que é isso daqui, ó, deixa eu mostrar lá pra vocês na tela 2, ó. Dentro da pasta Flight Simulator, você vai ter lá Leveries, por exemplo, Leveries, e aqui na pasta do A380 FlybyWire, eu coloquei um Camera Position, o que que é esse Camera Position, tá? É essa customização aqui pra você criar as suas próprias thumbnails, tá? Então, a gente vai utilizar esse arquivo Camera Position pra ela pegar sempre a mesma posição da aeronave, porque agora pra mim nesse ponto aqui, ó, seria meio difícil você conseguir acertar exatamente o mesmo ponto em que eu coloquei as outras aeronaves que eu já havia feito, tá? A não ser que você faça todas elas no mesmo dia, tá? Mas é complicado, ao ponto que a gente sair dessa aeronave e for colocar outra, ela já vai voltar pra essa posição, tá? Então, observa que quando você conseguir posicionar essa aeronave na posição que você gostaria de fazer todas as suas thumbnails, você vai clicar aqui no botão Save Custom Set e vai gerar esse arquivo que eu acabei de mostrar pra vocês, e aí todas as vezes que você quiser criar uma thumb para essa aeronave que você tá fazendo, pode ser o 380 ou qualquer uma ou outra, você vai clicar em Load Custom Set e vai carregar esse arquivo que tá aqui já, ó, não tô mostrando pra vocês, ó, você vai clicar aqui em Load, em Save Custom Set pra salvar, quando você já tiver posicionado ela tudo bonitinho, você clica em Save Custom Set e pra você puxar ela de novo, você vai clicar em Load Custom Set, tá? Eu vou usar esse arquivo aqui, ó, Camera Position, tá? Vou clicar duas vezes nele aqui e ele já vai trazer aqui exatamente a posição em que eu gostaria que essa aeronave ficasse pra me gerar essa thumb e meio, ok? Então o que que eu vou fazer? Observa que a aeronave não mudou de posição, tá? Eu vou clicar duas vezes nesse cidadão aqui, ó, eu vou trocar esse 5 aqui por 0, por exemplo. Você pode fazer qualquer alteraçãozinha aqui, qualquer alteraçãozinha que você fizer, a aeronave já vai reposicionar, certo? Beleza, ó, observa lá que a aeronave agora já ficou na posição em que eu fiz o print das outras aeronaves que já estavam organizadas, tá bom? E agora basta que você exporte essa foto, você vai clicar aqui no botão Capture, tá? Ele vai pedir pra você, tá? Você quer salvar essa foto aí em que pasta? Eu vou colocar essa pasta Teste aqui, que é onde eu já coloquei as outras, tá? E vou dar um Select Folder, beleza? Ele vai abrir a tela, vai fechar e tal, beleza? E a gente tá exportando na resolução 4K. Quando a gente abrir lá agora aquela pasta, deixa eu trazê-la pra cá, ela vai vir aqui, ó, Thumb Mail, Thumb Mail, tá aqui, ó, tá? A gente exportou em 4K aquela imagem e ela já tá aqui, tá pronta pra gente começar a mexer nessa imagem, tá? Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou renomear, isso aqui é Emirates, né? Então eu vou colocar Emirates 2 aqui, ó, Emirates 2 só pra gente saber que a gente tá fazendo da Emirates. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras aeronaves. Então, ó, vamos repetir o processo aqui, ó, isso aqui você pode fechar por enquanto, volta lá, vamos botar aqui, ó, menu, seleciona a outra aeronave aqui, ó, agora eu vou fazer da Etihad, volto lá, coloco no perfil, coloco dentro do meu hangar, vou lá em Tools, abro a ferramenta, tá? Clico em Add Group, coloco aqui a resolução 3K, você pode fazer em 1920x1080, 3840, 2160, tá? Vou colocar aqui de novo em Custom e vou colocar lá pra ele carregar o meu Custom 7, ó, o Load Custom 7, que é aquele arquivinho que tá lá, ó, Camera Position. Vou clicar duas vezes nele e vou alterar qualquer coisa aqui, ó, vou tirar esse 5 aqui pra arredondar pra 24 mil, mas você pode mudar qualquer coisa lá que ele já vai, ó, tá lá. Agora eu só venho aqui, Capture, teste e vou exportar, tá? Cuidado pra você, você tem que renomear lá depois porque ele sempre vai exportar com o nome Thumb Mail, tá? Ó, sempre vai ser com Thumb Mail. Se você já, se você não tiver renomeado antes, ele vai substituir o outro arquivo que você já havia feito, tá? Então, ó, Etihad, beleza? Então aqui já temos da Etihad. E agora a gente vai fazer a nossa última lá, ó, clico aqui de novo, vou lá na aeronave, esse aqui pode fechar, vou lá na aeronave, seleciono a minha outra aeronave, tá vendo o trabalho que dá, né? Por isso que eu compartilho com os membros lá pra que vocês possam, é, pra incentivar vocês a se tornar membros, porque eu faço isso daqui geralmente pra todas as aeronaves. Então, ó, é, vem perfil de novo, meu hangar, vem tools, aircraft tools, vem ad group, marca aqui, 3840, 2160, tá? Vem aqui em custom, custom load, custom set, aí você vai pegar o arquivinho lá, ó, pega o arquivinho e muda qualquer coisa aqui, ó, tá? Muda qualquer coisa. Se você mudar o número 1 aqui no final, ó, ele já vai ficar lá, tá vendo? Colocando 24 pra todas elas, tá? 24 mil pra todas elas, pra elas ficarem exatamente do mesmo tamanho, tá? E aí eu venho, dou um, um capture, tá? Aí eu coloco lá na pasta de teste, dou um selecionar, pronto, ela já vai pra aquela pasta lá. Entro lá na pasta de teste de novo, e aí vou renomear essa daqui para Ana. Não, aqui, ó, thumbnail, essa daqui é da Ana, tá bom? Que o Luizão pediu lá pra gente, tá? Então essa aqui é pra ti, Luizão, Ana, tá bom? Beleza. Agora nós temos três thumbnails que estão em 4K, que a gente pode utilizar agora no Photoshop pra gente poder gerar o nosso tão sonhado arquivo lá já bonitinho, tá? Vamos entrar lá no Photoshop? Vou mostrar pra vocês aqui o meu Photoshop. Entre outras coisas que eu tenho aí, eu tenho dois arquivinhos, que são dois arquivos lá, aqueles dois arquivos que a gente pegou lá na pasta da livre. Vou mostrar novamente lá pra vocês, ó. Então toda a livre, você vai entrar aqui, sim, objects, airplanes, abre o pastinho e vem texture, tá? Lá embaixo você vai ter thumbnail, thumbnail, tá? Então eu peguei lá essa imagem, tá? Peguei essa aqui e a de baixo, copiei as duas e arrastei lá pra dentro do meu Photoshop, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar duas que eu já havia feito aqui, ó, livery e tal, sim, objects, airplanes, textures, ok? E vou pegar lá duas que eu já havia feito, tá? Pra ter sempre o mesmo padrão, ó. Essas duas aqui eu já tinha feito, ó. Esse é o padrãozinho que a gente tá, ele tá criando um padrão, tá? Então essa imagem aqui menor, ela tem a medida de 600 por 216, aí você anota. Ah, então thumbnail small tem 600 por 216. Todas que você for fazer daqui pra frente, você faz com essa medida. E a maior, ela tem a medida de, ó, 1618 por 582, tá? Então esses dois modelinhos aqui que a gente vai usar. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar lá, naquele teste lá, a primeira que a gente vai fazer, só que a gente já pode fazer das três juntas, tá? Então a gente vai fazer da ANA, Emirates 2 e Etihad, ó. Essas três aqui que nós pegamos agora, tá? Exportamos, tá? Então você vai pegar isso e arrastar lá pra dentro do teu Photoshop, ó. Arrasta pra cá, ó. Beleza? Elas vão ficar aqui as três, ó. Dá um enter, enter e enter, tá? Então são as três que a gente quer fazer. Como é que eu faço? Seleciono as três camadas que a gente acabou de exportar e eu vou colocar aqui, por exemplo, 50%, tá? E aí eu vou pegar as três ao mesmo tempo, pra elas ficarem do mesmo tamanho. Vou esticar aqui, ó, até ela ficar com o tamanho daquela lá de baixo. Por isso que eu vou diminuir a opacidade, pra que eu possa ver ela lá embaixo, ó. E agora a ideia é encaixar, ó, dentro. Você pode aumentar um pouco o zoom aí, ó, pra facilitar a tua vida, ó. A ideia agora é encaixar ali dentro daquela outra lá. Pega pelos motores ali, ó, e encaixa aí bonitinho. Encaixou? Encaixou, tá vendo? Agora, ó, vou dando enter e agora eu tenho três aeronaves exatamente iguais lá, ó, tá? Eu vou voltar a opacidade aqui pra 100%, tá? E essa small aqui, ó, já tá resolvido. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai salvar essas thumbnails, tá? Ó, clicar na primeira, vou dar um ctrl-shift-s, ela já vai abrir essa caixinha aqui do Photoshop, pedindo pra gente salvar lá em algum lugar. E eu vou salvar lá, agora, ó, dentro das minhas texturas que eu baixei, ó, novas pinturas. Essa daqui, a primeira é da Ana, não é isso? Ó, Ana. Então vou abrir a pasta da Ana Airlines, vou abrir a pasta sim, objects, é planes, essa pasta aqui, texture, e vou clicar. Essa daqui é a small, então eu vou substituir pela small original, ele vai pedir pra mim substituir, eu clico substituir. Eu vou tirar da Ana aqui, ó, desmarcar com o olhinho e agora a gente vai ter a da etihad. Então vamos lá, ctrl-shift-s, salvar, vou voltar aqui, ó, ó, opa, novas pinturas, vou fazer agora da etihad, ó, etihad, sim, objects, airplanes, etihad, texture, tá? E vou fazer da small, tá vendo? Que aqui é small, ó, então, small. Ele pede pra substituir e eu substituo, tá? E agora eu vou fazer da Emirates 2, que é essa outra da Emirates aqui, ctrl-shift-s, salvar, tá? Volto lá pra pastinha, ó lá, volto pra pastinha e vou pra etihad, pra Emirates, tá? Emirates, sim, objects, airplanes, Emirates, texture, tá? E vou salvar aqui em thumbnail small, tá? Tem que ter cuidado aí, small, vai pedir pra substituir e eu substituo. Então essa small aqui, ok, já tá pronta, tá? Você pode até fechar aqui se você quiser, ó, beleza? E agora a gente vai trabalhar em cima da thumbnail .jpg, tá? Então eu vou trazer de novo os três arquivos aqui pra dentro, por isso que foi importante a gente exportar lá em 4K, ó, porque agora elas vão vir com a resolução bem maneira aqui pra gente, tá? Então vieram as três, ó, eu vou diminuir de novo a opacidade, vou colocar aqui pra 50%, tá? Pra que a gente possa ver aqui atrás, ó, pra gente poder encaixar legalzinho, ó, e vou aumentando ela lá e vou descendo ela aqui pra baixo às três ao mesmo tempo, ó, coloca a asa lá e vai aumentando, ó, sobe mais um pouquinho, ó, quase casou os motores ali, ó, ó lá, meio que agora casou, tá vendo que já não tá mais tão embaçado, ó? Claro que não precisa ser algo perfeito, tá? Precisa ser algo perfeito, mas é bom que você encaixe aí bonitinho aí, ó, tá? O motor com o motor ali, tá? Diferença pouquinho ali, fica imperceptível. Ó, pronto, encaixou, tá vendo que sumiu todas as sombras? Beleza, dou um enter aqui, ó, e agora a gente tira o olhinho delas aqui, ah, volta elas pra 100%, né, ó, volta pra 100% aqui, ó, de opacidade, e aí a gente tira o olhinho delas aqui e vai trabalhando só as que a gente quer. A gente vai começar com a Ana, Ctrl Shift S, salvar, vamos lá agora, esse daqui vai ser a Ana, né, ó. Livre Ana, Ana Airlines, então sim, Objects, Airplanes, essa daqui, Textry Ana, e aí, ó, Thumb Mail, agora a gente tá fazendo Thumb Mail, agora é essa daqui, ó, então dá dois cliques, vai pedir pra substituir, você substitui, tá? Próxima, Etihad, então Ctrl Shift S, salvar, volta lá, volta lá e procura Etihad, Etihad, sim, Objects, Airplanes, Airplanes, Etihad, Textry, ok, e Thumb Mail, tá vendo que tá zoada essa daqui? Agora a gente vai substituir, vai aparecer pra substituir, você substitui, tá? E o último, essa daqui da Emirates, ó, aí você vem salvar, Ctrl Shift S, né, volta lá pra pasta da Emirates, lá, Emirates, beleza, sim, Objects, Airplanes, Emirates, Textry e Thumb Mail, ok? E aí você vai clicar em substituir, beleza? Feito isso, agora sim, velho, agora sim, a gente vai vir aqui, tá? A pasta de novas pinturas, essas pinturas, além de estarem renomeadas, tá? Já estão prontas para ir lá para o seu simulador de voo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o meu simulador de voo, ó, a gente pode fechar aqui, eu vou sair do modo de desenvolvedor, vou dar um Alt Enter pra ele ficar em tela cheia, pra quem não sabe ainda, o Alt Enter, ó, você coloca em tela, na janela, modo janela, e Alt Enter de novo, você coloca em tela cheia. Eu vou voltar, vou voltar de novo, vou sair para a área de trabalho, agora a gente precisa fechar o nosso simulador para que a gente possa colocar essas pinturas lá, tá? Beleza, fechando o simulador aqui agora, vou pegar essas três aqui, tá? Que já estão, ó, sem Objects. Olha lá, também, ó, agora já está tudo do jeito que a gente gostaria que ficasse, tá? Então eu vou pegar essas três pastinhas aqui, ó, tá? E substituir pelas minhas que eu já tinha colocado lá, ó, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, dentro da minha pasta Community agora. Ele falou, ó, você precisa substituir os arquivos. Sim, eu quero substituir os arquivos, tá? Então ele substitui os arquivos dessas três aeronaves aqui pra mim, beleza? E agora sim, a gente pode voltar a abrir o nosso simulador de voo, tá? Então eu vou vir aqui agora e vou abrir o simulador e volto com o vídeo quando o simulador abrir. Beleza, rapaziada? Então com o simulador aberto agora, tá? Eu vou, pode até fechar o modo desenvolvedor aqui, ó, sair, tá? Eu vou clicar aqui em mapa do mundo, vou selecionar lá a aeronave, ó, observa aqui a miniatura que já é outra. Eu vou clicar em livres. E agora vocês vão poder observar a diferença que fica, ó. Agora fica tudo organizadinho, tá vendo? Todas as pinturas, ó, todas as pinturas do A380 com a mesma, com a mesma thumbnail. Vai mudar só as pinturas, tá vendo? Então, ó, Fly By War. Essa da Fly By War aqui eu não mostrei pra vocês, essa aqui veio a pintura padrão, né? A pintura que já veio com a aeronave. Dá pra mudar também, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? Tela 2 lá. Acontece que você vai entrar lá na sua aeronave. Então eu vou clicar aqui na letra F, vou procurar a aeronave. Que no caso, aqui, ó, é o Fly By War A380. Fly By War A380. Tá vendo a pastinha dele aqui, ó? Do 380, da aeronave, não da pintura, tá? Então eu vou clicar na aeronave, você observa lá que você tem a pasta sim, objects, airplanes. E aí você vai ter dentro de airplane as duas pinturas que vieram originais da aeronave. E aí é o mesmo esquema. Você vai entrar na pasta, vai procurar a pasta texture, tá? E aí você vai ter também lá as duas thumbnails. São esses dois arquivos que você precisa aí ajustar pra que você também corrija as thumbnails das aeronaves que vêm por default. Tá? No caso do Fly By War A380 vieram bem zoadas, tá? E você precisa arrumar também. Não é que precisa, tá? Se você se incomodar com isso, você vai lá e coloca. Então o simulador agora vai ficar aí bonitão, tá? Com as pinturas todas aí, ó. Vou botar aqui de novo 380. Vai ficar tudo bonitão igual o meu aqui, ó. 380, tá? Vai ficar com as livres aí todas ajeitadinhas. Ó, a quem tinha pedido aí a pintura da Ana foi o Luiz. Eu acho que pediu lá. Já tá. Já vou subir esse arquivo lá pro drive. Você já vai poder baixar lá todas as pinturas bonitinho e organizado. Ficou faltando só, se eu não me engano, da Korean Airlines, que eles ainda não disponibilizaram lá no site. Assim que eles disponibilizaram, a gente fecha esse pacote e tá tudo certo. Beleza? Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o teu like, compartilhar essa live aqui com os outros desenvolvedores pra que eles possam também saber como é que funciona essa parte de criar as thumbs aí. A gente tem um padrão bacana aí pra todas as aeronaves. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui! Fui!